22 de outubro de 1383 A notícia percorria todos os cantos do reino. A morte de Dom Fernando era propalada a quatro ventos. Tal era a premência da sucessão. O ambiente, mais belicoso que pelangente, destapava indesejáveis soluções irrespiráveis para a independência do reino. Tudo e todos se conjugavam na conjura. Cada vez mais fechada a porta da independência faça a ameaça de uma união dinástica. O povo insurge-se. Lisboa resiste. E a luz nasce da mente de um homem de leis formado na mais ilustre das escolas, em Bolonha. João das Regras. É ele o construtor de uma inaudita solução. Como sustenta Matoso. Foi ele que construiu Dom João I. O poder soberano de umas cortes deliberativas e uma nova dinastia que nasce. Ora, defendendo a vacatura do reino, arruinando legitimidades dos partidos que sonham com a união dinástica, João das Regras constrói Dom João I. João das Regras é o protagonista deste sublime feito, deste marco na história de Portugal, que legitima a nova dinastia. Mais que ninguém, Dom João I reconhece-o, atribuindo-lhe a enorme distinção. O senhorio de Cascais. 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 Obrigado.